O crime aconteceu na casa da vítima no Parque Colorado, região do Grande Dirceu. Bastante abalados e revoltados, os familiares de Francisco Pereira Lima não quiseram gravar entrevista. Ele era pedreiro, tinha 60 anos de idade e foi morto a facadas pelo próprio neto, Edson de Oliveira Lima Teixeira, de 18 anos. O crime aconteceu por volta das 10 da noite de sábado. Segundo a polícia, viciado em entorpecentes, Edson teria chegado na casa do avô, Francisco, pedindo a ele dinheiro para comprar drogas. Seu Francisco teria negado. A reação do neto foi esfaquear várias vezes o homem que o criou. No momento do homicídio, a polícia fez várias rondas nos locais, no local distante, onde tinha informações que o elemento se encontrava. No final da manhã de ontem, Edson foi preso por equipes do 24º Distrito e da Polícia Militar e autuado na Central de Flagrantes.